Notícia quente da manhã de hoje, aconteceu agora às dez e pouca da manhã. Um sargento da Polícia Militar, Scooby-Doo, sofreu uma tentativa de homicídio após uma briga, uma batida de trânsito lá no loteamento Santa Cecília, em Nossa Senhora do Socorro. E o Marcos Couto conseguiu conversar com exclusividade com o sargento. Volta na tela. A tentativa de homicídio contra um sargento da Polícia Militar, após uma briga de trânsito, veio parar exatamente aqui, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. E de acordo com as primeiras informações, o sargento da PM trafegava pela Avenida Lauro Porto. E quando tentava entrar no Santa Cecília, que é um loteamento no município de Nossa Senhora do Socorro, o carro dele foi colhido por outro veículo. O motorista teria descido com a faca e partido para cima do militar, para se defender. O policial atirou para o alto. Mesmo assim, o suspeito partiu para cima, ele foi alvejado, socorrido pelo próprio policial militar e levado para o Hospital de Urgência de Sergipe. Já o militar veio exatamente aqui, para a sede do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, e com exclusividade, conversou com a nossa equipe de reportagem. Ele prestou socorro. Ele estava com balaclava, partiu com uma faca, foi? Estava com uma balaclava. E como foi? Foi? Como foi? Ele partiu com um canivete, assim, de mim, alguma forma, foi isso. Um doido disparo, assim, e ele ainda continuou vindo em minha direção. Aí eu fui alvejado, foi. Um disparo. E rapidamente o senhor prestou socorro com a população? Isso. E foi o que, depois de... Qual o exame? Qual o exame? Foi? Foi onde? Na Avenida Lauro Porto. Aí ele chegou, botou ainda uma balaclava a informação que foi recebido? Foi. Para quê? Partiu para a sede do senhor? Positivo. E depois que ele partiu para cima, o senhor disparou o parque de fogo para cima? E o mesmo, assim, continuava ainda em minha direção. E como foi essa colisão? Ele entrou de vez na Avenida. Segui ele, assim, quando ele parou lá, ele já veio em minha direção, sem a gente conversar nada sobre o carro. Aí ele já partiu para cima, oi. E dizia o quê? Não, não falou nada. Só partiu para cima. Só partiu para cima, oi. É mole, e sabe por que hora, mais ou menos? Um ano de dez. Dez e pouco. O policial militar ficou para ser ouvido pelo delegado de polícia que investiga o caso. Já o homem que foi alvejado na altura da cintura, permanece internado, mas sem risco de morrer. Quando o fato acontece, a notícia aparece com a imagem de Hudson Vicente, direto aqui do DHPP, em Aracaju, repórter Marcos Couto. Destreza, perícia, né, Scooby-Doo? Do policial, né, que atirou ainda nas pernas dele. Vai partir para cima com uma faca para cima de um policial, meu irmão. Vai se dar mal, né?